Música Hoje o assunto é alongamento de cílios Sabe aqueles cílios mara de boneca? Que toda mulher é barba e que está estampada nas capas de revistas Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma das técnicas Quem sabe falar sobre esse assunto é Kátia Menezes Ela quer designs de sobrancelha e micropigmentadora E é rasa nos cílios, revelando a beleza do olhar Antes do procedimento, vamos tirar algumas dúvidas com a Kátia Vamos lá conferir? Let's go! Gente, eu estou aqui nesse salão maravilhoso Nunca mais eu fiz nenhuma matéria aqui, né? Um salão performance aqui na Rua das Dalias Um endereço não esquecível que foi meu primeiro vídeo lá no canal com Cássio Barreto Ai gente, não corte não, viu? Porque eu gosto disso Não esqueci, viu? Cássio no seu nome Mas hoje eu estou aqui com a Kátia Menezes Essa maravilhosa que eu vim aqui fazer os meus cílios E a primeira pergunta que eu vou fazer pra ela é sobre esses cílios Os cílios realmente doem? Pra colocar? Não, não doem Os cílios naturais, quando a gente coloca nossos cílios Ele realmente... tem esse... as pessoas realmente falam que às vezes cai Os nossos cílios naturais, isso é verdade? Não, quando ele é devidamente aplicado direitinho, sem excesso de cola, não cai Qual é o tempo que se dura pra fazer a manutenção dos cílios? De 15 a 20 dias Existe alguma contraindicação de fazer os cílios? Assim, pras mulheres que estão gestantes, por causa do cheirinho da cola E pras pessoas que fazem quimioterapia, não é indicado Quais são as técnicas que são utilizadas pra fazer o alongamento de cílio? Tem o fio a fio, o fio a fio clássico, o volume, o volume russo E qual é a técnica que você vai usar em mim hoje, que eu vou ficar mais diva? Eu vou usar o fio a fio, pra poder você ver como o fio a fio, ele também fica tão cheio quanto o volume Gente, ela arrasa, né? Ela é bem conhecedora do assunto, viu? Ai, eu já quero, quero logo, gente Bora terminar essa matéria que eu quero ficar mais diva Tem tamanho certo pra você colocar? Tem, tem porque depende muito do tamanho dos cílios da cliente Eu tenho que estudar pra ver qual é o tamanho que eu vou colocar Então, tipo assim, tem o tamanho P, M e G Mas depende muito dos cílios que eu coloco Eu quero o meu bem grande Eu quero o meu bem grande porque eu gosto de aparecer nas telas Você vai colocar qual no meu? Eu vou colocar um M Porque assim, o tamanho dos seus cílios não dá pra colocar um tamanho grande Tamanho G, tem que colocar um M Por causa do peso Então, quando você coloca os cílios, que coloca a cola Isso tudo pesa em cima dos seus cílios E aí pode prejudicar Quanto tempo vai durar o procedimento? Dura em termos de uma hora e meia a duas horas E quanto tempo eu tenho que fazer a manutenção? Parte importante disso, né? Porque muitas vezes a pessoa vem, faz os cílios e não retorna pra fazer a manutenção E diz que a profissional não foi apta, que ficou errado, que caiu, não é isso? Se quiser manter os cílios perfeitos, com 15 dias a 20 dias tem que fazer a manutenção Ai, eu já tô tão curiosa porque eu adoro fazer maquiagem, né? Com meus vídeos eu sempre me maquio Eu já posso fazer uma maquiagem e colocar os meus cílios postiços e colocar máscara de alongamento? Não, não Você estando com os cílios, os cílios fio a fio Você não pode botar a máscara Falando nisso, eu quero saber quais são os cuidados básicos que a pessoa que coloca os cílios tem que ter em casa Assim, a gente recomenda que não pode molhar com água quente Se você for aquela pessoa que tem hábito de tomar banho com água quente Primeiro você faz seu higiene na pia Aí depois você toma seu banho Outra coisa também é o rímel, não pode usar Demaquilante também não pode usar Então sim, porque esse tipo de coisa, a água é quente, a temperatura, ela faz com que a muleça cola E você vai perder os cílios mais rápido O rímel, ela vai pesar, você pode perder tanto os cílios que colocou, como perder os seus cílios E o demaquilante é oleoso demais, vai fazer com que os cílios saiam mais rápido Gente, eu adorei essa informação, viu? Porque quando eu colocava meus cílios, eu realmente colocava máscara, viu? Você é micropigmentadora e depiladora, fala então dos seus outros serviços, Kátia É isso, aqui eu tenho uma cartilha de serviços para poder oferecer para as clientes Então eu faço micropigmentação, faço depilação, faço limpeza de pele Agora também minha agenda está ficando meio apertada Estou deixando algumas coisas de lado, mas continuo fazendo tudo Meninas, então vocês estão esperando o que para procurar Kátia? Aqui no vídeo vai estar o Instagram dela e o contato Procure em Kátia que logo mais aqui no final do vídeo Eu vou te mostrar o resultado dos cílios maravilhosos que Kátia vai postar em mim Então gente, se vocês gostaram desse vídeo, curtam e compartilhem E por favor, bota aqui descrições do que vocês querem ver aqui no meu canal E como sempre, um beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo O que você está fazendo aí Kátia, para quê? Estou fazendo higienização aqui Porque o cílios tem que estar devidamente limpo Porque se ele tiver alguma oleosidade, ele não pega Aí ele cai muito rápido Então ele tem que estar limpinho Tem outras pessoas que mandam a cliente já vir com ele limpinho É claro que a cliente já chega e fica com ele limpinho Mas eu prefiro garantir O que você está fazendo aí O que você está fazendo aí Kátia, eu realmente amei esses cílios É o que você falou mesmo Agora eu quero saber qual é essa diferença Desses cílios curvados que você colocou em mim É isso, esse curvado é para você não sentir a necessidade De colocar outros cílios por cima Como você vive o tempo todo maquiada Então você está com aspecto de maquiada Não precisa você colocar os cílios Se eu botasse um reto, você ia sentir uma diferença Entendeu? Eu tentei colocar o reto, mas não ia realçar tanto o seu olho Então para ele ficar um olhar marcante Um olhar assim De aspecto de cílios Um cílio cheio Então eu preferi colocar o curvado E o detalhe que você me falou Aqui nos bastidores Que não pode Quando a gente termina de colocar os cílios A cliente tem que ficar por nove horas Sem molhar o olho Porque a colinha fica secando Durante nove horas Mas aí depois ela pode fazer O seu aceio Pode fazer tudo Tipo Como nós moramos em um local praiano Também tenho que perguntar isso Com cílios Nós podemos ir à praia ou piscina? Você pode ir à praia, à piscina Agora a durabilidade dos cílios vai ser menos Não é que você vai tomar banho demais Já vai cair seus cílios Ou tipo oito dias vai perder seus cílios Não Você vai Ele vai durar menos Tem gente que não vai pra praia Não vai pra piscina Fica o que? Trinta dias Não precisa nem fazer manutenção Mas quem anda Faz muita malhação Que toma banho de mar Banho de piscina Dura um pouco menos Mas não é nada assim Tipo Quinze dias só Dura um pouquinho mais Assim Tipo Vinte e cinco dias Arrasou Eu estou amando Esses cílios curvados Tchau 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 Tchau